Fala pessoal, sou o JazzGhost e no vídeo de hoje pessoal nós estamos de volta na nossa série de construção Fantasy Farm pessoal para construirmos mais uma ilha. Eu em off adiantei algumas coisas aqui, eu criei uma nova ponte, ela tem exatamente o mesmo tamanho que a ponte que leva essa pequena ilha até a ilha da casa da fazenda e aqui eu comecei a fazer já um amontoado de terra aqui para a gente fazer as nossas construções. Por enquanto fica desse tamanho aqui, mas pode ser que a gente aumente caso tenha necessidade. E o que a gente vai fazer hoje pessoal? Nós faremos uma simples ilha de plantações. Não vai ser nada muito complexo, não vai exigir uma construção muito complexa, porque é simplesmente fazer um cercado e encher isso aqui de plantações, beleza? Só que na nossa fazenda pessoal, a gente não vai ter todos os tipos de plantação, eu não quero isso. Essa fazenda aqui será focada em ter plantações de batata e cenoura. Teremos trigo também, só que o trigo pessoal, ele vai ficar numa plantação à parte que vai ser na ilha do Moinho. Nós teremos aqui um caminho que vai conectar essa ponte até uma nova ponte e teremos uma nova ilha do Moinho cheio de trigo em volta e essa vai ser a plantação que a gente vai fazer futuramente num próximo episódio, beleza? Essa ilha aqui até ficou bem redonda aqui, né pessoal? Eu vou até depois dar uma mudada nisso para tirar esse aspecto tão arredondado dela, mas por enquanto a gente deixa desse jeito. Então, para começar pessoal, eu já vou começar aqui colocando o nosso caminho de cobblestone. Já para poder até dividir a ilha em uma metade e em outra metade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui caminhos de cobblestone que vão conectar essa ponte aqui até a ponte que vai levar até o Moinho futuramente quando a gente for criar essa ilha do Moinho. Beleza! Caminho de pedras feito, pessoal. Eu também fiz aqui já a segunda camada de terra da nossa ilha. Por quê? Porque eu pretendo adicionar aqui no meio do caminho um rio, que a gente vai depois colocar uma pontezinha. Gente, olha só. Sei lá, deixa eu ver. Três de largura, acho que está bom dos dois lados, né? Então, tamanho bom. E aqui a gente vem assim fazendo isso aqui. Depois eu vou ajeitar melhor o rio, tá pessoal? Eu não vou colocar água nele ainda, mas para servir de divisória para as nossas construções aqui. Desse jeito aqui, ó. A gente vai quebrando. Fazendo ele sempre meio tortuoso assim mesmo. Para poder parecer um rio natural, né, cara? Com um formato meio incerto e tal. Pera aí. Aqui, olha só. Vamos fazer uma reta primeiro, pessoal. Achei melhor. Vamos fazer uma reta primeiro, que senão vai levar mais tempo do que precisa. A gente faz a reta aqui. Chegando aqui, a gente pode jogar um pouco mais para cá os três blocos, olha. Assim, beleza. Aí a gente abre aqui um pouco. Está vendo? Assim. Aqui a gente abre para cá, sim. Aqui. Está vendo? Olha, ele fica assim o rio. Está reto ainda. Espera aí que está reto ainda. Vamos dar uma ajeitada aqui. A gente pode ajeitar mais e tirar essa retidão do rio. Vamos fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Agora sim, olha. Agora está um pouquinho menos reto. Pessoal, está um pouco menos reto. A gente pode expandir um pouco para cá, sim. Está vendo? E aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. Diminuir um pouco a espessura da correnteza. Está vendo? Olha só. Isso. Agora sim. Agora sim, pessoal. E eu vou fazer uma ponte simples aqui também, pessoal. Nada demais. Eu quero ver como eu fiz aquela ponte aqui, olha. Vou fazer a mesma ponte que eu fiz nesse rio de cá. Porque eu acho que é o suficiente. Vou pegar aqui, olha. Hum. Como que eu fiz? Ah, beleza. Já sei como que eu fiz. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Então vamos para lá. Cara, a nossa fazenda está tomando corpo, né, pessoal? Está ficando cada vez maior. Eu estou muito feliz com isso. Eu acho que a gente vai ter que aumentar bem o tamanho da nossa ilha também, viu, pessoal? Não tem um tamanho muito bom ainda. Não, pera. Fiz errado, pessoal. Perdão. Fiz errado. Fiz errado. É aqui, olha. Assim. E assim. Beleza. Aí a gente vai subindo aqui, olha. E aqui a gente sobe mais um. É, pode ser. E aqui é só puxar agora. Beleza. Agora é só a gente vir aqui com a cerca. E puxando aqui, olha. Deixa eu ver aqui, pessoal. A melhor forma de deixar isso aqui. Não, isso aqui. Esse aqui pode tirar. Deixa assim, olha. Fica mais simples. E melhor também. Vamos lá. Puxando. Puxando. Lembrando que eu vou fazer o rio depois, tá, pessoal? Eu vou colocar a água do rio depois. É. Tá bom desse jeito aqui. Agora chega a hora da gente começar a fazer as plantações em si, pessoal. Mas eu tô pensando aqui primeiro. Vamos fazer assim. Pode ser assim, olha. A gente pega aqui. A gente tem que aumentar essa largura aqui, pessoal. Não tem jeito, olha. Depois eu vou arrumar essa ilha, tá? Não se preocupem. Vai ficar um quadradão aqui. Mas é porque a gente realmente precisa de uma largura decente aqui. Pra poder fazer um espaço legal pra nossas... Opa! Cai, não. As nossas plantações. Vou fazer aqui bem rápido, pessoal. Aí, como eu disse, depois eu arrumo. É... Deixo com um formato menos quadradão. As plantações. O terreno, na verdade. Beleza. O que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em pegar a madeira de Dark. Não, na verdade, de Oak Wood mesmo. Tô pensando em usar paredes de pedra e o slab de Spruce Wood mesmo. Poderia começar aqui a plantação e vir puxando pra cá, assim, olha. Ou eu poderia... Pera, pera, pessoal. Acho que eu vou dar um espaço aqui. Eu posso colocar bastante grama aqui depois. Explorar isso aqui com grama. Hum. Aqui, olha só. Olha que interessante. A gente pode ver. E aqui, olha só o tamanho da plantação que a gente consegue ter. Isso aqui dá uma plantação muito boa, pessoal. Para uma plantação só, um tipo de plantação só, isso aqui é muito bom. Vamos vir até o limite do rio. Só que no rio eu não vou colocar nada. Entende? Como se fosse a cerca que tivesse parado ali no rio. Que a gente pode pôr árvores gigantes. Vamos ver como que a gente pode explorar isso, pessoal. Beleza. Tá legal, tá legal. Agora, vamos quebrar por aqui, assim, eu acho. Pode quebrar aqui. Tá vendo? A gente põe isso. Eu posso colocar postos de luz desses aqui, se eu quiser ali, pessoal. Mas, por enquanto, eu não vou colocar, não. Vou colocar assim. Beleza. Tá aí. Será que se eu fizer isso aqui vai ficar legal, pessoal? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Como se tivesse meio que continuado, mas às vezes o rio destruiu. Entende? Tipo assim, olha. Acho que pode ficar interessante. Vamos ver. Vamos ver. Vamos colocar as plantações aqui. Vamos colocar aqui uma portinhola. Lembrando que isso aqui não é para ser construções super bem trabalhadas, pessoal. Porque é só uma plantação, né, cara? É só a gente vir colocar uma cerca aqui. Se quisesse, nem precisava colocar a cerca. Deixa eu ver isso aqui, pessoal. Se assim fica mais legal do que parede de cabos de torneio. Eu realmente não tenho tanta certeza, não. Eu gostei mais da paredezinha aqui. Gostei mais da paredezinha, pessoal. Beleza. Agora a gente pode, então, encher isso aqui de plantação. Lembrando que na nossa fazenda a gente tem plantação mais de batata e de cenoura. Melhor, pessoal. Melhor. Não vamos plantar ainda, não. Sabe por quê? Porque o acesso à água aqui depois pode ajudar a gente a fazer a plantar melhor. Sem que o terreno fique seco demais e tal. Vamos fazer a mesma coisa aqui, olha. Opa. Não é isso aqui, não. É isso aqui, não, rapaz. Vamos colocar aqui um monte de terra primeiro. Como eu disse, eu preciso deixar isso aqui mais quadradão. Tem que deixar para a gente poder ter mais espaço para fazer as plantações. Não que elas precisem ter o mesmo tamanho, mas, por enquanto, está muito pequeno. Acho que aqui agora já está bom, na verdade. Já está bom. Vamos só dar uma garibada aqui, olha. Beleza, mano. Beleza, mano. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui as marcações. Seria interessante a gente colocar no mesmo espaço. Acho que aqui está bom, cara. Não, vamos puxar mais um. Vai ficar muito apertado. Acho que eu vou puxar um para trás aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui. Eu me inspirei um pouco só nas plantações de Skyrim também, tá, pessoal? Para fazer isso aqui. Deixa assim, olha. Assim fica legal. Eu estou achando que está ficando muito perto. Essa seca. Eu vou tirar isso aqui, pessoal. Vou fazer assim. Aqui a gente aumenta. Aí, ó. Agora sim. Aí, olha só. Agora sim. E aí a gente vem aqui. Vem puxando para cá. Lembrando que os cercados não terão o mesmo tamanho, tá, pessoal? E aqui a gente já... Já pode fechar? Pode. Pode fechar sim. Não tem problema não. Aqui assim. Que tal? Deixa eu ver. É. E aqui a gente pode fazer assim. Que interessante. Beleza, pessoal. Aqui, se eu quiser, eu posso colocar um bloco aqui também. Mas vamos fazer assim. E fica aquele espaço ali que a gente pode encher de flores. A gente pode pôr bone mil pra caramba. Tem muitas opções aqui, pessoal. Tem muitas opções. Opa. Isso. Agora sim. Aqui a gente põe os slabs de madeira. Despro, saúda. E tá beleza, pessoal. Tá aí a marcação das duas primeiras plantações. Só que a gente não vai ficar só com elas, não. Aqui a gente continua aqui também, olha. A gente pode colocar um pouco pra trás aqui. Só pra dar uma diferenciada. Aí que a gente já põe aqui e aqui. Assim, olha. Vai ficar bem menor, bem diferente. Aqui eu preciso de mais espaço. Eu acho que eu vou reduzir mais ainda, pessoal. Colocar na reta de cá assim. Tá. Aí eu venho aqui. Aqui assim, mais ou menos. Tá bom? Será? É, pode ser. Aí a gente vem aqui e coloca aqui. Coloca aqui assim. E faz assim. Ah, legal. Ficou legal. Eu até nem vou colocar blocos de madeira ali não, pessoal. Vou deixar desse jeito mesmo. E aqui, pessoal, eu acho que eu não vou colocar nada, pelo menos por enquanto, pessoal. Talvez, agora eu tô em muita dúvida, pessoal. Não sei se eu faço. Eu vou colocar. Vai, vai, vai. Vou colocar, pelo menos por enquanto. Porque eu tava tendo algumas ideias aqui, mas se bem que eu posso colocar essas ideias dentro do cercado de qualquer jeito. Vocês vão ver melhor daqui a pouquinho. Coloca aqui assim. Beleza. Deixa assim. Vamos puxar um pouquinho mais. Esse aqui vai ser um pouquinho maior. Vai, dois blocos maior. Isso. Beleza. E aqui a gente já... Porque eu não vou nem terminar de fechar, tá vendo? Eu quero deixar desse jeito, meio soltão mesmo. Aqui, aqui, aqui e aqui. E tá aí pronto todos os nossos cercados para nossas plantações, pessoal. Agora cabe a gente terminar de decorar essa ilha e deixar ela bem mais bonita. Agora sim nossa ilha ganha o corpo, pessoal. Os blocos de pedra aqui, as camadas de pedra foram todas colocadas. Coloquei várias vinhas aqui. Por sinal, deixa eu colocar mais uma aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui mais uma rapidinho. Rapidinho aqui, ó. Deixa eu ver. Vai ser aqui, ó. Tô sentindo falta de uma por aqui, caras. Vamos puxar aqui. Assim. Aqui a gente puxa pra cá também. E a gente vem aqui, põe aqui, aqui e aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa ilha, pessoal. Acho que a maioria das pessoas estão gostando. O feedback tá positivo. Então, tá tudo numa boa. Tá ótimo. Fico feliz demais. Beleza. Vamos fazer o rio agora, pessoal. Como a gente criou aqui já as camadas, a gente pode vir assim, olha. Opa, opa, opa. Fazer isso aqui, tá vendo? Olha, a gente pode dar uma... Segunda camada pro rio aqui. A gente vai colocando assim. Pera aí, eu vou dar uma ajeitada nisso aqui, tá, pessoal? Não, não se preocupem, não se preocupem. Assim. Aqui a gente troca, né? Vamos colocar aqui uma terra. Só pra... Não, vai ficar muito estranho. Vamos deixar pedra mesmo. Vamos deixar pedra. Assim. Aqui eu vou puxar um pouco pra cá. Aqui tá a parte ouca. Só pra lembrar, pessoal. As minhas construções são oucas por dentro. Olha só isso aqui. A estrutura como é. Vira meio que uma caverna. Eu faço isso, pessoal, porque senão ia levar muito, mas muito tempo mesmo pra eu poder preencher tudo de pedra. Então, todas as ilhas são meio que oucas por dentro. Assim tá bom, né, cara? Assim tá bom. Beleza. Tá ótimo. Vamos vir aqui agora. Pegar o nosso balde d'água. E vamos colocar aqui as quedas. Eu acho que quando a gente pôr a queda, pessoal, vai ficar bacanudo isso aqui, cara. Vai ficar bacanudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui as primeiras camadas de água. Só na primeira camada mais baixa, por enquanto. E colocando até estabilizar. Vamos ver. Vou preenchendo. Aqui tá estável. Aqui não tá estável. Aqui não tá estável. Vamos enchendo. Estabeleza. Estabeleza. Estabilizou. Ficou água parada. Água parada. Vamos lá. Beleza. Beleza. Um monte de água parada. Tá ótimo pra dar dengue. Agora a gente põe aqui mais pra segunda camada aqui. E aí vai ficar batuta, cara. Vai ficar batuta. Vamos lá. Peraí. Ai, ai. Essa ponte tá atrapalhando, que é uma beleza. Mas tudo bem. Tudo bem. Ela tem que ficar aí, cara. Ela tem que ficar aí. Eu acho que essa queda d'água vai ficar show de bola, pessoal. Mas vamos terminar primeiro isso aqui. Vamos ver. Aqui tá estável. Vamos ver se tem alguma coisa não estável aqui. Tá lotado aqui de água com correnteza. Beleza. E aqui pra terminar. Acho que agora sim. Olha pra aqui as quedas d'água. Que legal, pessoal. Ah, ficou muito legal. Eu adoro isso, pessoal. Um rio cortando no meio com quedas d'água. E a gente pode adicionar umas quedas d'água aqui também. Olha. Por aqui. Quer ver? Olha. A gente pode colocar uma aqui. Vamos colocar uma aqui. A gente põe pedra por trás. Certo? E põe aqui uma queda d'água. Só porque sim. Fica legal também. Quedas d'água são muito legais. Assim aqui. A gente pode pôr mais aqui embaixo. Assim, olha. A gente tampa aqui. Tampa aqui. Beleza. Só pra água não cair lá dentro, pessoal. Não ficar com água lá dentro. E mais uma aqui. Pro lado de cá. Vamos colocar uma pro lado de cá. Você. Você foi escolhido. Ah, não precisava. Então, pera. Pera, pera, pera. Isso. Agora sim. É. Não, não. Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Dá pra colocar aqui assim. Sem problemas nenhum. Beleza, pessoal. Beleza, beleza, beleza. A gente conseguiu colocar aqui todas as correntesas. Isso dá um charme muito extra pra nossa construção. E a gente pode pôr umas vitórias régea aqui. Lili pede. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Calma. Aqui. Tá bom. E agora eu pensei em colocar uma coisa legal por aqui, pessoal. O que vocês acham de colocar uma árvore aqui grandona? Vamos ver onde a gente põe ela. Talvez aqui, sim. Será que aqui fica legal, pessoal? Será que aqui... Tomara que não aperte muito aqui a construção. Vamos lá. Vamos colocar aqui um carvalho. Lembrando que eu gosto de fazer só árvores grandes, tá, pessoal? Serão só árvores gigantes. Beleza? Vamos lá. Vou colocar aqui. E tentar forcer pra dar certo. Pra ficar bem grande aqui. Porque às vezes as construções, pessoal, se tiver muito perto de algumas construções, a árvore não consegue expandir muito. Minecraft Lake tem coisa barrando, então ela vai lá e não coloca uma árvore muito grande. Entende? Vamos ver se vai dar certo. Eu inseri aqui quatro árvores de carvalho bem grandes, como vocês podem ver, pessoal. Ficou bem legal. Essas árvores aqui ficaram tão grandes que elas meio que se encontraram aqui numa árvore só. E agora, primeiramente, eu vou adicionar bone meal, cara. Que eu tô sentindo muita falta de bone meal por aqui. Vamos lá. Sim. Aqui a gente pode tirar um pouco, tá vendo? Olha. E por último, como vocês devem imaginar... Opa, que não, cara. Que não. Vão ficar as plantações. Mas antes eu vou adicionar esses bone meals. Eu adiciono bone meal e depois tiro um pouco, pessoal. Pra não ficar aquela coisa poluída demais também, que eu não gosto. Entende? Vou deixar desse jeito aqui. Aqui na estrada é legal a gente pôr. Eu não gosto muito também de flores, não, pessoal. Eu gosto mais de flores... Tipo assim, uma ou outra flor aparecendo e tal. Eu gosto. Mas de resto, assim, eu não gosto tanto com tanta flor, não. Eu prefiro o mato mesmo. Esse mato aqui, eu acho que fica mais bonito. Vamos ver aqui. Vou colocar um pouquinho aqui assim, olha. Desse jeito. Beleza. Pra cá também. Aqui. Vamos tirar mais um pouco aqui nesse mato, pessoal. Vamos tirar um pouco, assim. Tá bom. Aqui também. Beleza. Aqui até ficou com bastante mato bom, assim. Utilidade boa de mato. Isso. Legal. Vou colocar mais um pouquinho pra cá, assim, olha. Aqui eu vou tomar cuidado de novo com a plantação. Desse jeito aqui. Beleza. Vamos tirar só uma flor aqui. E agora, acho que seria legal a gente colocar perto do rio algumas plantas mais altas, assim. Talvez essa e essa, assim, olha. Mais na beirada do rio, assim, olha. Colocando aqui. Colocando aqui. Aqui. A gente põe as flores também. Acho que vai deixar bonito. Vai ficar com um toque bonito. Aqui eu não vou colocar, não. Aqui eu não vou colocar, não. Sim. Tá vendo, olha. Fica legal. Fica bonito. E agora? Fica faltando a gente colocar as plantações. Mas a gente pode também pô, pessoal. O nosso querido Geraldo. O nosso querido espantalho. Vamos colocar ele aqui, olha. Vamos fazer ele aqui com lã. Vamos fazer uns dois espantalhos, pessoal. Vamos pegar aqui uma lã branca. Lã branca. Cadê você, lã branca? Cadê a lã branca? Tá aqui. Beleza. Beleza. Vamos colocar aqui os espantalhos, pessoal. Vamos colocar um aqui. Eu tenho que fazer isso aqui, né, cara? Opa. Sim, olha. Oh, Geraldo. E vamos colocar um outro Geraldo no lado de cá. Dois Geraldos. Dois Geraldos para tomar conta das nossas plantações. Bem rapidinho. Beleza, mano. Beleza. Vocês podem ver, pessoal. A nossa área aqui em volta já está ficando bem mais bonita, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou arar todos esses buracos, todos esses espaços aqui dentro das secas e plantações aqui. Quer dizer, das secas. E vou colocar aqui as plantações que a gente tem que pôr. Então, vou precisar de um roll. Vou colocar aqui de diamante porque é ostentação pura. Vamos colocar aí bone meal. E vamos pegar aqui semente, não. Não vai precisar de semente, não, cara. A gente só precisa de cenouras e potatoes. Se mora, então. Pronto, pessoal. Mais uma ilha terminada. E deixa eu mostrar para vocês como ela ficou. Eu fiz plantação de cenoura, plantação de cenoura, plantação de batata, plantação de batata. Eu acho que foi isso, né? Tá certo. Isso aqui é batata, tá certo. E aqui também é batata. E no meio do caminho de todas as plantações eu pus algumas melancias, como se elas estivessem crescendo aí no meio das plantações mesmo. Se elas crescessem naturalmente, tá? Então, eu coloquei os blocos de melancia. Eu não plantei a semente de melancia, tá, pessoal? Coloquei alguns postos de lusa também. Coloquei aqui e aqui para ficar bem legal. E por último, eu troquei algumas das pedras aqui. Deixa eu puxar isso aqui para cá, está errado. Eu troquei algumas das pedras da cerca de pedra normal para pedra com limo. Para parecer que o mato também tomou conta de parte do cercamento. E está aí a área das plantações, pessoal. Ficou uma plantação rústica, né? Uma ilha rústica. Eu gostei desse toque rústico mesmo. Fica parecendo com fazenda. E eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, nós vamos começar a construir a ilha do moinho. Onde terá um monte de trigo e tudo mais. E terá, claro, a construção do moinho em si. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Dessa série. De como estão ficando as ilhas. Eu estou gostando muito. Eu acho que cada ilha está com um jeitão bem pitoresco. Em um de fazenda e tal. Cada ilha está ficando melhor que a outra. Então, eu estou gostando muito mesmo do resultado. Que a nossa Fantasy Farm está tomando. Então, se você está curtindo. Deixe o seu like, seu favorito. Compartilhe esse vídeo para ajudar a divulgar o canal. E se você não se inscreveu, meu brother, se inscreve. Para não perder nenhum vídeo dessa série. De nenhuma outra série que eu tenho aqui, beleza? Fico por aqui, pessoal. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Falou-se e fui. Fui, pessoal. 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 Fui, pessoal.